Música Música Passa régua bacalhau Música Música Lá Isso aí tá feio Take a Itís Que é toque Deixado o Chonel Teixado a não Vai soltar não Vai ter jeito Vai chorar melhor Vou passar a caça por lá Deixa eu passar o Chonel Vagarinho Tá fazendo buraco, até o Itaia afundando mais Se você não embalar, não vai não Ele tá cavando mais, demais Léo! 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 Léo!